Bicho, vou falar uma coisa para vocês, que inacreditável. Nós estávamos vindo da feira, aí fomos para o nosso hotel, estávamos vindo para o nosso hotel, vimos uns parapentes pousando ali na estradinha. Aí paramos para perguntar, paramos para perguntar, onde é que a questão estava decolando, aí o tiozinho falou, ah, tem umas três decolagens aqui. Aqui, olha, ele falou, se a gente não há estação de esqui, cara, olha isso. Ali, olha, birutinha. E já é agora seis e meia da tarde, olha a altura que está o sol, e ele trouxe a gente em uma rampinha aqui, para decolar. Olha a altura dessa desgraça, do nada, a gente indo para o hotel. A gente indo para o hotel, do nada, do lado do nosso hotel, achamos uma rampa. Então, você está lá de frente? Sim, isso é um corpão, olha, areia. Como decolar aqui, está de casa? Mostra para o meu amarelo. Oi? Não, não, eu decolo. Você também, você decolou? Eu decolo, oxe! Amigão, na hora, está de cauda? Está de cauda, ele falou que não dá, mas eu vou assim mesmo. Não, fica tranquila. Olha, põe o parapente aqui no asfalto para mim. Põe aqui, põe aqui. Ele falou que não dá, que o vento está de cauda. Mas eu vou assim mesmo. Toma umas quatro cervejas mesmo. No Brasil não pode, mas aqui pode. Aí, galera, mais um pico aqui. Estamos voando em Alevar. Puto, um jato, velho. Olha isso, um jato. Cara, vou fazer uma curva para cá, velho. Um jato, filha da puta. Vocês viram isso? Um jato, velho. Nossa, se o maldito me deixar mais cedo, eu estou fodido. Maldito, hein? Vocês viram isso, meu? Um jato no meio da montanha. Meu Deus do céu. Nossa, vou até segurar aqui direito, viu, bicho? Pensou pegar a esteira de um jato? Aí é para acabar mesmo, né? Desce, eu nunca vi na minha vida. O cara está voando no meio das montanhas e passar um jato da Força Aérea Francesa. Quer dizer, eu acho, né? Olha lá a cidade de Alevar. Olha lá onde é que eu vou pousar. Aí sim, hein, piloto? Buí paisagem. Olha lá a neve, lá no fundo, lá. Caralho, essas coisas só acontecem comigo. Como é que o cara vai voar e passa um jato na frente dele. Só comigo mesmo essas coisas. Ih, o tiozinho, o tiozinho local me roscou lá. Conseguiu sair não. Mas tá bom. Agora sim, hein? Preguinho, fim de tarde. Morrão de... Mil e... Uns... Mil e cem metros, mil e pouquinho. Olha o Deltinha. O que é que tá tá bregando? Tchau, gente. Deixa lá. tô boxada. Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. É um preguinho, mas é um preguinho de luxo né, coisa fina, preguinho de luxo, preguinho de luxo. Puta que pariu, só acontece comigo essas coisas, o gato até passou um jato, e o pior que esse filha da puta do jato, se ele vier de frente comigo não tem nem como esse maldito desviar, tem uns parapentezinhos lá no pouso, lagão bonito, e o local não saiu ainda, esses caras, vou te falar, os caras são esquisitos, pode estar o vento que Deus manda, os caras só decolam de alpina, de alpina, de alpina, de alpina, lá em cima quase que sem vento, um ventinho de cauda ainda, e isso aí pá, o local tá lá ainda, saiu ainda não. Isso aqui é um prego de luxo viu, isso aqui é um preguinho de luxo. tá registrado o lodo, porzinho essa bom, então tá sensação. Justo, MONSty normal. Deixa, 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 deixa,